No Morumbi, Fábio Simplício acertou um belo chute para fazer São Paulo 1, Grêmio 0. Depois do erro de Balói, Fábio Simplício cruzou para Kleber aumentar, 2 a 0. Pênalti de Lugano em Cristian, Anderson Lima diminuiu, 2 a 1. Cobrança de falta de Gabriel e Jean, de cabeça, fechou o placar. São Paulo 3, Lanterna Grêmio 1.